Sempre que eu dou começar a gravar, tem alguém que é expulso. Olha só. Beleza. Então vamos lá. Então, como eu estava falando aqui antes, nós temos as duas fórmulas aqui da transformada de Fourier, a fórmula da transformada direta está aqui, transformada inversa está aqui. Agora nós temos a existência da transformada de Fourier. Antes de enunciarmos o teorema que garante a existência para uma certa classe de funções, é claro, não para todas, a existência da transformada de Fourier, precisamos de duas definições importantes. Então, uma vocês já conhecem, que é essa primeira aqui. A outra não. As condições de Dirichlet vocês ainda não conhecem, mas eu vou explicar aqui. A definição 1, que vocês já conhecem, é de função contínua por partes. Também conhecida como função seccionalmente contínua. Então, uma função f é dita seccionalmente contínua ou contínua por partes em um intervalo fechado a B. Se o intervalo puder ser dividido no número finito de pontos, é esse T0, T1 até Tn, está certo? E é óbvio, o cara está chamando Azinho é T0, Bzinho é Tn, quer dizer, o T0 e o Tn vão ser justamente os extremos do intervalo. T0 e Tn. E os outros pontos, que você dividiu, mas de que maneira você vai dividir esse intervalo com esses pontos aqui? De tal forma que F seja contínua em cada subintervalo. Por exemplo, do T0 até T1 ela é contínua, do T1 até T2 contínua, do T2 até T3 contínua. Ou seja, nos pontos T ela pode ter descontinuidade, mas só nesses pontos T. E repara que é um número finito, essa parte aqui é importante na seccionalmente contínua, né? Não é um número infinito de descontinuidade, é um número finito. Item 1. Item 2. F tenda a um limite finito nos extremos de cada subintervalo. Então também não pode ser contínuo assim, explodindo para infinito quando chega em T, né? Tipo 1 sobre X. 1 sobre X, quando o X está chegando em zero, ela explode para infinito, mas ela fica contínua ali, perfeita, mas explodindo para infinito. Então não pode, tem que tender a um limite, além de ser contínua, tem que tender a um limite finito nos extremos de cada subintervalo, por pontos no interior do intervalo. Então isso é essa que vocês já conheciam, é a definição de seccionalmente contínua, ou contínua por partes, tá? Definição 2. Agora sim, vem uma novidade aqui. Dizemos que uma função satisfaz as condições de Dirichlet, ou Dirichlet, tá certo? Não sei nem como é que se pronuncia disso aqui, Dirichlet. Peter Gustav Dirichlet, era o nome desse cara, ele foi aluno do Gauss, na Universidade de Göttingen. Na verdade, quando o Gauss morreu, a posição do Gauss, a cadeira de matemática lá na Universidade de Göttingen, passou do Gauss para esse cara aqui, Dirichlet. Então, dizemos que uma função satisfaz as condições de Dirichlet em um intervalo I. Ela satisfaz as condições de Dirichlet no intervalo I, quando a F for seccionalmente contínua nesse intervalo, ela é desse, ela satisfaz essa definição 1 inteira nesse intervalo. Esse é o item 1 da Dirichlet. Item 1. Ela satisfaz toda essa definição aqui nesse intervalo I. Item 2. Todo subintervalo limitado de I pode ser decomposto em um número finito de subintervalos nos quais a função F é monótona. Aí, em primeiro lugar, o aluno tem que saber o que é uma função monótona. Tá certo? O que é uma função monótona? Eu vou abrir aqui rapidamente o livro de análise aqui para vocês. Quer ver? O pessoal que está fazendo curso de análise comigo, a gente viu essa definição. aqui, ó. Justamente no capítulo 6. Tá aqui. Deixa que eu já mostro aqui para vocês. Opa, errei. Não pode clicar aqui que ele não abre. Ele fecha na sua cara. Tem que abrir com Google Chrome. Aqui, ó. Isso aqui foi uma menina que digitalizou aqui o capítulo 6 para mim. Digitalizou vários capítulos, né? Inclusive o 6. Olha que bacana que ficou. Isso aqui é o livro de análise, tá? A matéria que a gente faz terça e quinta de manhã. Tem um momento aqui onde ele fala uma coisa interessante. Quer ver, ó? Pera que eu já vou te mostrar aqui, ó. Pera que eu já vou te mostrar. Acho que eu já passei. Acho que eu já passei aqui. Será ou não? Não, limites. Pera aí. Puta, eu devia ter marcado isso aqui antes da aula. Mas acho que eu não passei, não. Porque eu lembro que eu falei na última aula aqui, ó. Olha só. Olha aqui. Tá aqui, ó. Falei para você que não tinha passado. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Pera que você já vai ver. Olha só. Olha só. O cara na aula de equações diferenciais tô vindo diretamente pro livro de análise matemática. O último ano do curso de matemática. Pra mostrar pra você exatamente o que é uma função monótona. Que ele falou ali na definição do Dirichlet. Então, olha só. Uma função f de x em r. Esse x aqui pode ser aquele intervalo i que ele tá falando lá. Que aqui ele falou de um tal de um intervalo i, né? Esse i é como se fosse esse x aqui. É a mesma coisa. É o domínio da função. Uma função que vai de algum subconjunto dos reais. Esse x tá contido em r. Pode ser, inclusive, o intervalo i. Uma função que vai de todos os reais ou de algum subconjunto dos reais no intervalo i, por exemplo, em r. Chama-se monótona. E aí ele divide em dois casos. Pode ser não decrescente ou não crescente. São os dois tipos que tem. Se você fala só monótona, você não tá fazendo questão de qual dos dois que ela é. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Mas monótona vai ser sempre um desses dois. Ou não decrescente ou não crescente. Então, uma função chama-se monótona não decrescente. O próprio nome já diz o que acontece, né? Ela não decresce. Então, matematicamente, como é que você descreve isso aí? Quando, ao pegar dois valores no domínio, quando x, y pertence ao domínio, com x menor, esse vírgula sempre equivale a um e. E, x menor do que y, x, y no domínio e x menor do que y, então, f de x menor ou igual. Você veja a importância aqui, né? Menor ou igual. Quer dizer, o que é menor ou igual? É o contrário de maior. Se fosse maior aqui, seria f de x maior que o f de y. Mas aí o que teria acontecido? O gráfico da f teria caído. Se f de x é maior que f de y. Então, não caiu. É impossível cair. A f de x vai ser sempre menor ou igual que f de y. Então, ela é monótona ou decrescente. Tá certo? E se x menor do que y, igual aqui, implicar que a f de x, em vez de ser menor ou igual, é maior ou igual. Aí ela é monótona, não crescente. Quando não tem o menor ou igual, tem só menor ou só maior, sem o igual, aí ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Mas o monótona, ele inclui o caso do igual. Quer dizer, você coloca monótona, não decrescente, para dizer que ela fica estável ou cresce. Ela só não decresce. E monótona, não crescente, é o contrário. Ela fica estável, igual, ou decresce. Ela só não cresce. Bom, na prática, então, o que significa o cara é só dizer assim, a função f é monótona. Feche a sua atenção nessa frase aqui, depois a gente relê a definição. O que significa o cara dizer a função f é monótona? Significa que a função, ou ela é não crescente, ou ela é não decrescente. Uma das duas. Ou ela fica estabilizando e crescendo, estabilizando e crescendo, ou ela fica estabilizando, decrescendo, estabilizando e decrescendo. O que ela não faz, então, a monótona? Ela não vai e volta. Ela só vai, ou, na pior das hipóteses, estabiliza. Não é obrigatório estabilizar. Quando a gente fala, você deve ter prestado atenção aqui na definição, que ele fala aqui, ele fala, se vale a implicação mais estrita, e coloca só menor, em vez de colocar menor igual. Mas veja bem, toda função que é, toda vez que a é menor do que b, a é menor ou igual que b também. O menor implica no menor ou igual, mas não avalia a volta. Se a é menor ou igual que b, não necessariamente a é menor que b. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se uma função for estritamente crescente, ela é monótona, não decrescente. Se ela é monótona, não decrescente, não é certeza que ela é crescente. Tipo, uma função constante é monótona, não decrescente. Mas não é crescente. Mas uma função f de x igual a x, ela é crescente. E, portanto, é também monótona, não decrescente. Tá certo? Então, essas definições aqui são interessantes. Na verdade, eu estou tentando pegar na prática, assim, para você o que significa. Na prática, a hora que o cara fala monótona, e ele nem especificou se é não crescente ou não decrescente, ele está querendo dizer assim, são funções que não oscilam. Elas não vão e voltam. Elas ou só vão ou só voltam. Não pode oscilar. Oscilou, não é monótona. Tá certo? Agora, ele não está exigindo aqui na definição 2 que a função se chama monótona como um todo. Ele está dizendo assim, todo subintervalo limitado de i pode ser decomposto num número finito de subintervalos, que nem isso aqui, dessa maneira aqui, de tal forma que lá dentro, desses finitos subintervalos, a função é monótona. Ou seja, quem que estaria fora aqui desse item 2? Se você conseguir arranjar uma função que não tem jeito, ela sempre fica não monótona, sempre oscila num número infinito de subintervalos. se ela oscilar num número infinito de subintervalos, ou deixa eu falar de outro modo, se você precisa, para deixar ela monótona, para pegar ela só em subintervalos onde ela fica monótona, você precisar de um número infinito de subintervalos, aí ela não é de Dirichlet, ela quebrou essa condição 2 aqui. Se ela não for monótona, ela der umas osciladas, mas você conseguir decompor ela num número finito de subintervalos, nos quais ela fica monótona, você ainda salva. Ela ainda é de Dirichlet. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você pega o seno de 0 a 2π. O seno, a função seno de 0 a 2π, não é monótona. Vamos até abrir o GeoGebra aqui para mostrar para os alunos. Já devem estar putos a essa altura. Mas deixa eu abrir aqui. Eu quero te esvaziar a minha lixeira aqui, porque eu também não sei que monte de lixo é isso. É uma aula minha. Tá certo. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Deixa eu abrir o GeoGebra, que eu vou fazer uns gra... Aqui eu coloquei uns exemplos aqui na nota de aula, aqui, quer ver? Olha só. Aqui, coloquei uns exemplos. Observação. Justamente para o cara poder enxergar um pouco a situação. Olha só. Eu vou dar um exemplo primeiro aqui de uma situação boba. Você quer ver? Você pega seno de x... Até o senhor falou outro dia para mim. Não, professor. É sim, não é seno. Mas aqui acho que dá para digitar com seno. Olha lá. Seno de x é 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Acho que ele entende. Olha lá, ele entendeu o que eu queria. E é exatamente isso aqui. Porque quem seria o nosso intervalo i aqui no caso? O nosso intervalo i é um 0 a 2π. Tá certo? E essa função pode ser dita uma função monótona em 0 a 2π? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Função monótona em 0 a 2π é essa função aqui. Se eu colocar aqui assim. y é igual a x menos π. Essa aqui é monótona. Ela é estritamente crescente. Você pode dizer que ela é estritamente crescente. Você pode dizer que ela é monótona, não decrescente. 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Só para dar uma restringida aqui que eu não consegui. Deixa para lá. Então está aqui. Essa função aqui é monótona. Está certo? Uma função constante também é monótona. y igual a... Não, y não. z igual a 1, sei lá. Vamos ver se dá certo. Não, não dá. Uma função constante também é monótona. Vou colocar uma reta aqui. Uma reta perpendicular. Acabou. Uma reta perpendicular passando no 1 aqui. Pronto. Isso aqui é uma função constante monótona. No caso da constante monótona não crescente, monótona não decrescente. As duas definições se encaixam nela. Essa aqui também é monótona. Mas quando você olha para o seno, o seno não. O seno não é monótona porque ele oscilou. Ele oscilou. Não tem jeito. Então, o que eu posso falar para você? Ah, professor, mas ele satisfaz as... O seno não é monótona, mas satisfaz as condições de Dirichlet? Satisfaz pelo seguinte. Olha o que ele disse aqui. Condições de Dirichlet. Seccionalmente contínua. O seno é contínuo nesse intervalo. Se é contínuo, estou falando do intervalo que vai de zero até 2π. Estou falando desse intervalinho aí. Deixa eu até tirar o rótulo aqui. Vai desse ponto preto até esse ponto preto. Nesse intervalo aqui a função é contínua. Não é monótona, porém, tem como eu pegar esse intervalo que é o domínio dela, o i, e decompor em um número finito de subintervalos nos quais a função é monótona. Como é que seria essa decomposição aqui? Eu vou fazer na forma de retas perpendiculares essa decomposição. Por exemplo, eu pego aqui... Aqui é uma. Aqui é uma. Está vendo? Deixa eu ver se dá para mover isso aqui. Ah, dá para mover. Que bom. Então, aqui é uma. Aproximadamente aqui. Pertinho aqui do 1.5. Nesse subintervalo aqui, ela é monótona, não decrescente. Nesse intervalo aqui, ela é monótona, não crescente. Então, eu vou colocar outra aqui. Outra divisão aqui para vocês verem. Pá. Está lá. Depois eu coloco outra divisão aqui. Não, essa aqui eu posso até levar mais para a direita. Vou até aproveitar essa aqui. Puta, esse aqui travou. Desculpa, turma. Eu sou um pouco desastrado aqui com esse software. Aqui. Essa aqui eu acho que dá para mexer. Olha aqui. Aqui. Olha só que legal. Olha aqui que legal. Nesse, eu peguei o intervalo. Apesar da função não ser monótona, eu acabei de subdividir ela em três subintervalos. Em três subintervalos. Que é, esse aqui é o primeiro intervalo. Esse aqui é o segundo intervalo. E esse aqui é o terceiro subintervalo. Dentro desses três intervalos, em cada um deles, a função é monótona. E note que três é um número finito. Então, aqui. Pá, só cresceu. Pá, só decresceu. Pá, só cresceu. Como um todo, ela não é monótona. Mas foi possível ser subdividido no número finito de subintervalos, onde ela é monótona. Só que ele fala, professor, mas ele não falou do domínio inteiro poder ser decomposto num número finito de subintervalos nos quais a função é monótona. Ele falou que tem que todo subintervalo do domínio pode ser decomposto. Mas, meu amigo, se eu já decompus nesses três aqui que englobou a função inteira, qualquer subintervalo que você pegar aqui dentro já está monótono. Se você pegar um subintervalo que cai uma parte para cá, uma parte para cá, você divide ele no meio. A parte de cá vai ser monótona, de lá também. Então, a verdade é a seguinte, você já está vendo que essa função satisfez esse item dois aqui. E o item um também, porque ela é contínua. Toda função contínua é seccionalmente contínua. Então, essa aqui, no intervalo de zero até dois pi, nós estamos falando aqui de uma função que, apesar de não ser monótona, é uma função que satisfaz as condições de Dirichlet, que ela satisfez esse um e dois. Tá certo? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. É não, aí depois vai vir o teorema. O teorema, ele vai acrescentar mais alguma coisa aqui, tá? Só que, antes, deixa eu discutir esses... Porque isso aqui não tinha no livro, eu que acrescentei. São alguns exemplos para você ver. Ah, tá, beleza. Isso aqui satisfaz as condições de Dirichlet. Mas o senhor não tem alguma para mostrar para a gente que não satisfaz? Que não vai dar certo esse negócio aqui? Cadê? Que não vai dar certo esse negócio aqui? Tenho. Eu coloquei alguns exemplos aqui para você ver que vai dar pau. Então, olha só. Eu peguei esse seno de 1 sobre x. Esse aqui é para doer. Tá certo? Presta atenção. Olha bem. Eu vou colocar essa função aqui para você ver como é que ela fica. Quer ver? Deixa eu só tirar essas daqui para não poluir a imagem. Deixa eu tirar aqui, ó. Seno de 1 sobre x. Seno de 1 dividido por x. Olha bem como é que é o gráfico disso. Claro que não está definido no zero. Aqui no zero tem uma bolinha aberta. Tá? Vou até dar mais um para o cara ver aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Para você ver a situação. Olha só. Ah, ele dá zoom na direção do mouse, meu filho é da mãe. Então, deixa aqui. Vou dar zoom aqui, ó. Olha bem essa situação. Vocês estão vendo, né? Uma função como essa aqui, ó. Seno de 1 sobre x. Olha isso. Você vê que ela está oscilando para caramba, né? Foi, voltou, 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 foi, voltou. O negócio ficou só um borrão laranja aqui no meio. Essa função não tem como você, se você pegar, por exemplo, esse intervalo que eu tinha pego na outra, que vai do zero, do zero até o 2pi, né? O 2pi já ficou um pouco mais para lá. Olha lá. Quer ver? Até deu pau aqui. Aqui, ó. Do zero até 2pi. Ele nem aceitou. Não aceitou entrar ali. Que coisa escrota. Peraí, deixa eu tirar daqui. Apagar. Será que não dá para colocar um ponto aqui no zero? Não vai, ó. Se recusou. Então, o que acontece é o seguinte. É porque é muito bizarro ali aquele ponto zero. Ninguém quer ir lá. O que acontece é o seguinte. Se você tentar... Ah, professor, beleza. Pega o intervalo daqui para a direita. Ela está monótona. Daqui até esse ponto de mínimo aqui, já são dois intervalos. Ficou monótona em cada um. Depois daqui até o próximo ponto de máximo, ficou monótona. Depois daqui até aqui. Só que a hora que você vai ver quantos intervalos você vai precisar. Não é muito, não. É infinito. Isso aqui não para de oscilar nunca. Tá certo? Então, é um exemplo de uma função aonde não vai funcionar, bicho. A função de Dirichlet. Porque você não consegue um número finito de subintervalos aonde ela fica monótona. Tá legal? Mas eu tinha escrito ali uns outros exemplos. Quer ver? A título de exemplo, apresentamos agora três funções que não satisfazem as funções de Dirichlet. De modo mais específico, elas não satisfazem a condição B. É claro, a condição Dirichlet também tem esse item 1. Qualquer função que não seja seccionalmente contínua, já está fora do Dirichlet. Mas com esses meus exemplos, eu quis pegar funções contínuas. Você vai falar, mas isso aqui não é contínuo no 0. Porque no 0 ela não está definida. Sim, ela não é contínua no 0, mas ela é, por exemplo, aqui ó. Que nem eu peguei aqui ó. O intervalo i sendo 0,1. Sem contar o 0, aberto em 0. Porque não pode ter 0 aqui. No aberto 0,1 ela é uma função contínua. Essa função aqui não tem nenhuma descontinuidade. Tá? E no entanto, ela não é Dirichlet. Ela oscila infinitas vezes ali. Não tem como. Tá? Essa aqui também. Essa aqui é muito interessante porque... Deixa eu fazer o gráfico dessa x vezes seno de 1 sobre x pra você ver. Se você colocar aqui x vezes seno de 1 dividido por x... Vamos ver se ele aguenta o tranco aí. Enter. Ah tá, tem que colocar um asterisco ali. Modificação. Olha isso aí, turma. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Olha isso. x vezes seno de 1 sobre x. Olha que negócio estranho. Não é estranho isso? Então, quer dizer, quando o x tende pra infinito... Olha só o que que acontece. Olha só. Porque aqui dando infinito fica seno de 0, né? Interessante isso aqui, né? Só que esse x é como se tivesse 1 sobre x dividindo aqui embaixo. Então, no fundo, é um seno de y sobre y pra y indo pra 0. Então, vai tender a 1. Ela tende a 1 quando o x vai pra mais ou menos infinito. Interessantíssimo isso aqui. Só que não é esse caso. Aqui a gente não tá preocupado com mais ou menos infinito. Até botei uma reta assíntota. É o nome dessa reta aqui. Reta assíntota. Pra vocês verem que ela tende a 1 quando vai pra menos e mais infinito. Mas o que que o x vezes seno de 1 sobre x, o que que acontece com ele aqui? O que acontece com ele aqui, ó, é o seguinte, ó. Eu vou dar um zoom aqui pra você ver com mais calma aqui. Olha só o que que acontece com ele. Olha que bonito esse gráfico, turma. Ele é igual àquele seno... No que diz respeito às oscilações, ele é igual àquele seno de 1 sobre x que a gente tava discutindo antes. Esse aqui, ó. Porque continua tendo seno de 1 sobre x aqui. Só que, como ele tá multiplicado por x, ele foi sendo esmagado. É como se tivesse uma função envelope. Que é a função x e a função menos x. Tá certo? Vamos colocá-las aqui, quer ver? É só você colocar uma reta de 45 graus. Marca aqui um ponto no 0.1, 0.1. E marca um ponto aqui no 0.1 menos 0.1. Pronto. Aí você faz uma reta passando pela origem e passando por esses pontos. Reta. Pum. Pum. Opa. Puta, o ponto não vai lá. Que negócio bizarro isso aqui, cara. Ele não aceita colocar o ponto lá. Não aceita. Ah, então já sei o que eu vou fazer. Vou pegar aqui no 0.1. Aqui, ó. Aqui ele aceita. Aí, pronto. Agora ficou certinho. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse negócio aqui deveria sumir, né? Cadê ele aqui? Cadê o... Não tem aqui. Apagar. Ah, rapaz. Tem um j também. Apagar. Isso. Agora sim. Agora eu pego aqui, ó. Faço uma reta aqui pra vocês verem. Só pra vocês verem aqui o que é essa função. Tá vendo? Ó, agora ficou... Quer dizer, agora você tá entendendo o que significa essa função que eu coloquei aqui. X vezes seno de 1 sobre X. Ela significa aquela mesma oscilação bizarra da seno de 1 sobre X, só que agora multiplicada por X. Em termos gráficos, a multiplicação por X fez essa envelope que a gente chama. Ela tá envelopada, né? Por essas duas retas aqui. Professor, também não vai ser Dirichlet? Também não. Você tem infinita... Se você tem... Ó, não vai ser Dirichlet meramente... Tô falando no domínio todo. No domínio todo também não é Dirichlet. Mas se você já se restringir ao intervalo aberto 0, 1... O intervalo aberto 0, 1 tá aqui, ó. Nós estamos focando nele. Cadê 1? Ó, 1 tá aqui. Se você se restringir aqui, ó, do 0, que eu não consigo marcar... Até... Deixa eu ver se eu consigo fazer ponto na interseção de objeto. Calma aí, turma. Ponto na interseção de dois objetos. Interseção desse com esse. Marcou. Marcou um ponto lá. Milagre. Então, quer dizer, ó. Não precisamos nem mostrar o ópto. Tá aqui, ó. Se você pegar desse ponto aqui até aqui, 1. Pronto. Você já tem aqui o intervalo 0, 1. Dentro desse intervalo aqui, dentro do intervalo que vai daqui até aqui... Esquece todo o resto. Só nesse intervalo aqui, da origem até 1. Essa função já não é de Dirichlet. Ela já não consegue ser quebrado, esse trecho 0, 1 aqui, aberto. Aberto. Não pode incluir o 0, porque olha bem a fórmula dela. Ela ficaria com 0 no denominador. E não pode. Nesse intervalo aberto, 0, 1, ela já não dá um número finito de oscilações. Ela já dá infinitas oscilações aqui, ó. Não tem como você dividir num número finito de subintervalos, tal que a função seja monótona dentro de cada subintervalo. Tá certo? Então, quer dizer, a situação aí é um exemplo de função que não satisfaz as condições de Dirichlet. Tá certo? Bom, beleza. Então, espero que esteja sendo interessante para você ver essas coisas aí. Aqui parece que tem mais um outro exemplo. Ah, tá. Esse exemplo aqui, o G, eu coloquei para vocês pelo seguinte motivo. Essas aqui são intervalos abertos que eu peguei, né? Eu queria dar um exemplo com intervalo fechado. Aí eu peguei... Só que aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Eu teria... Faltou digitar um X aqui, ó. Tem que... Teria que digitar... Eu queria pegar essa aqui, ó. X vezes seno de 1 sobre X. Aqui eu esqueci de digitar o X, tá? Essa função... Aquela primeira função, só seno de X, não dá para fazer isso. Por quê? Porque ela não tem o limite para X tendendo a zero. Quando o X tende a zero para a direita ou para a esquerda, não tem o limite. Porém, essa função aqui, X vezes seno de 1 sobre X, essa que está aparecendo na tela nesse exato momento, essa que está aparecendo na tela nesse exato momento, ela tem o limite. O limite para X tendendo a zero pela direita é igual ao limite para X tendendo a zero pela esquerda, que é igual a zero. Então, se eu definir ela como sendo zero no ponto X igual a zero, ela fica uma função contínua. Ela vai vir aqui, passa no zero e continua do outro lado. Tem como eu definir... Naquela outra seno de 1 sobre X, não tem lugar para eu definir o zero. Ah, você vai definir que no zero ela vale quanto? Não é seno de 1 sobre X porque seria 1 sobre zero. Não teria sentido. Mas poderia... Esquece o seno de 1 sobre X. Deixa ela valendo o seno de 1 sobre X fora do zero e no zero define ela sendo 1. Ou define ela sendo menos 10. Ou define ela sendo zero. Não importa. Qualquer valor que você colocar para ela no zero, ela vai ser descontínua. Porque ela não tem limite para X tendendo a zero. Limite não existe. Essa aqui, o limite para X tendendo a zero é zero. Então, se você botar ela valendo zero no zero, ela fica contínua. Mas não fica derivável. Mas não fica derivável. Sabe como é que ficaria derivável? Se você fizesse ela X ao quadrado vezes seno de 1 sobre X. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre X. Vamos ver se vai aparecer aqui. Aí eu encerro essa discussão. Ah, garoto. Olha ali. Tira essa daqui agora. Tira essa daqui. Olha ali a situação aqui. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre X. Olha aqui. Só que eu tenho que afastar o zoom para você ver melhor. Não aproximar. Para você ver melhor como é que ela é. Olha lá. Essa função aqui, agora é X ao quadrado vezes seno de 1 sobre X. Ela, além de ser, além de ter o limite para X tendendo a zero, que é zero. Ela, se eu definir ela por fora como sendo zero no zero, que nem eu fiz aqui, ó. Para X diferente de zero, só faltou o X aqui. Desculpa, turma. É X vezes seno de 1 sobre X. Depois eu vou corrigir isso. Quer dizer, se eu deixar ela X vezes seno de 1 sobre X, X diferente de zero. E zero para X igual a zero, ela, além de ficar contínua no zero, ela tem derivada no zero. E a derivada é igual a zero. E repara que ela tem infinitas oscilações também. Nenhuma dessas funções, todas essas que eu estou mostrando para vocês, seno de 1 sobre X, X vezes seno de 1 sobre X, X ao quadrado vezes seno de 1 sobre X, que é essa que está na tela, todas elas são funções que não satisfazem, são exemplos de funções que não satisfazem as condições de Dirichlet, justamente porque não satisfazem o item 2, tá? Para ajudar o aluno a entender melhor esse item 2, o que ele significa. Todo subintervalo limitado da função, incluindo seu próprio domínio, se o domínio for limitado, pode ser decomposto num número finito de subintervalos nos quais a função F é monótona, tá certo? Então ali são exemplos onde isso não acontece. Aí o exemplo que é, que dá certo Dirichlet, aquele primeiro que eu falei, é um exemplinho bobo, mas é seno. Se você pegar aqui a função seno, eu expliquei para vocês que ela não é monótona, mais, você consegue dividir naqueles subintervalos lá que eu tinha explicado para vocês, cadê? Aqui, aqui, formou três subintervalos que são justamente subintervalos nos quais a função é monótona. Pá, pá, pá. Então essa é a ideia, tá? Estou só explorando um pouco essa definição para não ficar uma coisa muito assim, nada a ver, que ninguém entende, né? Deixa eu salvar esse arquivo aqui que ele ficou legal. Gravar Equações diferenciais, 25 Dirichlet Pronto, então tá aqui. Bom, então vamos lá. Então vocês já viram já o que são funções seccionalmente contínuas, viram o que são condições Dirichlet, viram exemplos de funções que não satisfazem as condições Dirichlet, todas essas não satisfazem, apesar de que essa aqui faltou eu digitar um x vezes aqui, é porque eu queria mostrar, mas tudo bem. Quer dizer, como exemplo só de uma coisa que não satisfaz Dirichlet, tá certo, mas eu queria mostrar aquele negócio da continuidade, além de contínua derivável, aí precisava ter o x multiplicando aqui, que eu esqueci. Existência, aí vem o teorema, que é o que interessa, Teorema da Existência da Transformada de Fourier. Depois a gente vê as propriedades da transformada. O Teorema da Existência diz o seguinte, consideremos a classe das funções f de x definidas de menos infinito até mais infinito, quer dizer, funções definidas em R, em todos os números reais, tais que satisfazem as condições de Dirichlet nesse intervalo, de menos infinito a mais infinito. Satisfazem as condições. item B, sejam absolutamente integráveis nesse intervalo. Essa é uma condição que a gente não tinha discutido, mas que no Teorema tem. O que é absolutamente integrável? A integral de menos e 20 até mais infinito módulo de f de x tem que convergir, tem que dar um número. Não pode explodir para infinito, nem ficar indeterminada. Então, por exemplo, a seno está fora aqui, dessa condição aqui, a seno caiu fora. Porque como é que você vai me dizer que integral de menos infinito até mais infinito do módulo de seno de x vai dar menor que infinito? Se você pegar ali, módulo, vamos tirar isso aqui da tela. Deixa eu mostrar para os alunos o módulo de seno de x. módulo de seno de x é isso aqui. Módulo seno de x. Olha lá. Olha bem o que é o módulo de seno de x. Quer dizer, se você fizer uma integral disso aqui, de menos infinito até mais infinito, a integral é a área. Isso aqui tem uma área, isso aqui tem uma área, tudo área positiva, porque ela não está vindo para baixo aqui. Então, obviamente, isso aqui vai explodir para o infinito se você fizer a integral de mais até menos infinito. Então, seno está fora. x ao quadrado está fora também. x ao quadrado está fora. Todo mundo sabe que x ao quadrado é uma parábola. Aí você pega uma parábola dessa aqui, como é que você vai fazer? Integral de menos infinito até mais infinito vai explodir para infinito. Ah, professor, tem uma função que estaria dentro? Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar alguma função aqui. Uma função que em módulo, se eu integrar de menos infinito até mais infinito, vai estar dentro. A hora que eu fizer a integral, não vai explodir para infinito, vai estar menor que infinito. Alguém conseguiria dar um exemplo para mim? De uma função dessa? O que você acha? Por exemplo, se você pegar a função 1 sobre x, ela explode para infinito. Não vai dar. 1 sobre x está fora. Também está fora. 1 sobre x. Olha lá. Não, o que eu estou fazendo? 1 dividido por x. Ah, agora sim. Está aí, 1 sobre x. Olha lá. Então, uma função como essa aqui está fora. Se você for integrar, vai explodir para infinito. Agora, se eu pegar uma função que é 1 sobre x ao quadrado, a 1 sobre x ao quadrado já é um caso interessante, porque 1 sobre x elevado ao quadrado, ela converge se eu integrar de 1 até infinito. A gente discutiu isso lá no começo do curso. Se a gente integrar de 1 até infinito, ela converge. Então, se eu integrar de menos 1 até menos infinito, ela converge também. Só que nesse meião aqui, ela não vai convergir. Aí eu coloco um platô aqui. Coloco um platô. Vamos dizer assim, um platô. Ou então, desloco ela uma para a esquerda, desloco uma para a direita, essa aqui. Faço assim, por exemplo. 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Olha só que interessante que vai ficar. 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Olha lá. Está vendo? Só que eu pego só essa parte aqui. Isso. Aqui seria só para... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. x menor que zero. x menor que zero. Olha lá. Aí eu acrescento uma outra, que é 1 sobre... Puta, acho que vai dar certinho. 1 sobre x menos 1. Perdão, x mais 1, né? 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Só que só para x maior que zero. Vírculo espaço. x maior que zero. Olha lá. Vocês estão vendo essa função aqui? É uma... Digamos assim, ela tem a contribuição de duas funções ao mesmo tempo. Acho que vocês estão conseguindo ver aí. Essa é uma função, que se eu integrar ela de menos infinito até mais infinito, vai dar um valor. Tá certo? Porque se não me engano é 1. Agora, não me lembro de cabeça quanto é que dá. Vai dar integral de 1 sobre... Vamos fazer rapidinho aqui. Quer ver? Vamos fazer aqui rapidinho. Integral de... Vamos supor, de zero até infinito da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. dx. E aí, quanto é que dá essa função? Quanto é que dá a... É uma integral imprópria. Você traduz no limite. Limite para a azão tendendo a infinito. Tudo bem. Integral de zero até a azão. dx sobre x mais 1 ao quadrado. Mas a integral de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x, né? Menos 1 sobre x, exatamente. Então, isso aqui vai dar igual a limite para a azão tendendo a infinito. Só um exemplo para vocês, turma. Da onde que isso aqui acontece? Para você não achar que é só uma coisa abstrata, né? Isso aqui é limite para a tendendo a infinito. integral de zero até a x mais 1. Eu falei que é menos 1 sobre x mais 1. Ou 1 mais x, tanto faz. Não, não, peraí. A integral disso aqui, limite para a tendendo a infinito, a integral disso aqui vai dar menos 1 sobre x mais 1 de zero até a. De zero até a. que é igual a, substitui o a, menos 1 sobre a mais 1, menos com menos é mais, 1 sobre zero mais 1. Zero mais 1. Só que a hora que eu, faltou o limite, né? A hora que eu passar o limite, a hora que eu passar o limite para a tendendo a infinito, deixa eu escrever ele aqui. Deixa o menos aqui. Limite azão tendendo a infinito. A hora que eu passar o limite, esse infinito aqui no denominador vai zerar, vai sobrar só esse 1 aqui. Então o resultado disso aqui é 1. Essa integral aqui, que é a do lado direito. Então a do lado esquerdo, como é exatamente uma imagem no espelho, é a mesma coisa, vai dar 1 também. 1 mais 1 é 2, dá 2 isso aqui. Quer dizer, a integral de menos infinito até mais infinito dessa função, dá 2. E, ah, mas é... E o módulo? Como é que fica o módulo? Mas ela já está toda positiva. Se eu colocar módulo aqui, não vai alterar em nada o resultado. Tá? Então a integral do módulo dela é 2. No caso dessa função aqui que eu montei. Tá certo? Então eu dei pra vocês exemplos de funções que não vão satisfazer essa condição aqui. Funções como, por exemplo, seno. Seno não vai dar. Funções como, por exemplo, x ao quadrado. Tá? Também não vai dar. Agora, essa função aqui vai dar. Ela é de Dirichlet porque ela está monótona aqui, está monótona aqui, dois subintervalos, deu pra dividir, número finito. E, além de ser de Dirichlet, ela ainda tem essa condição aqui satisfeita. Como é que chama quando uma função integral de menos dividido até mais infinito o módulo de f de x, dx, é menor que infinito? Ela se chama uma função absolutamente integrável. Tá certo? Para estas funções é garantida a existência da transformada de Fourier. Então, quer dizer, existe todo um... Não vamos fazer a demonstração aqui, né? Mas existe toda uma... Toda uma classe de funções. São as funções que são de Dirichlet. O que são as funções de Dirichlet? Seccionalmente contínuas e que tem essa questão aqui de poder ter um número finito de subintervalos no qual a função é monótona. Isso para todo subintervalo limitado. Tá certo? Pode ser decomposto em um número finito de subintervalos nos quais a função f é monótona. Então, as funções satisfazem isso aqui. Já são seccionalmente contínuas. Quer dizer, nem precisa citar a definição 1. Cita só. Satisfaz a definição 2 e além de se satisfazer a 2, são absolutamente integráveis. Integral de menos infinito até mais infinito. Módulo da f de x converge. Essas funções têm transformada de Fourier com toda certeza. Então, é que nem lá no caso do Laplace, né? A gente garantiu quando é seccionalmente contínua e de ordem exponencial menor que c e elevado a t têm transformada de Laplace. Garantiu um conjunto onde com certeza aqui têm transformada de Laplace. Nesse caso aqui, é de Dirichlet, é absolutamente integrável, têm transformada de Fourier. Tá certo? Bom, antes de eu entrar nas propriedades, alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal talvez esteja meio triste comigo hoje. Não sei. Vamos ver aqui. Tem uma professora da Facom que sempre rabiscava os slides explicando na aula já. Agora vier a ver, está muito bom também. Bem acima da média, kkk. Ótimo. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês. Nenhum outro professor meu usa as tics, então o senhor está disparado na frente, está ótimo. Eu acho que é, eu acho que eu estou ficando bom de tanto que os outros são ruins. Por mim, está ótimo, kkk. Para mim, está ótimo, está ótimo, para mim, está acima, está indo maravilhosamente, excelente, está no mínimo excelente, está claro e objetivo isso. Está acima da média, professor, estão boas mesmo. Para mim está perfeito, tudo bem, aí tem essa carinha aqui. Tudo bem, está ótimo. Obrigado pela reação de vocês. Eu... Não, é terrível. Mas obrigado. Bom, vocês estão, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês entenderam então a ideia do Teorema da Existência da transformada de Fourier? Seccionalmente contínua, todo mundo já sabia. Dirichlet tem essa questão da função monótona, tem função que é monótona, tem função que não é monótona. E tem função que, além de não ser monótona, tipo aquelas que eu mostrei, aquelas bizarras, além de não ser monótona, você não consegue dividir ela numa quantidade finita de subintervalos aonde ela é monótona. Porque aí já é uma outra categoria, mais bizarra. Por exemplo, o seno não é monótona, mas você sub... De zero a dois pi, você subdividir ele em três subintervalos que ele fica monótono. Então não é tão bizarro assim. Mas seno de um sobre x, aí não dá. X vezes seno de um sobre x, também não dá. Tá certo? Aí você vê funções que não tem como. Elas, além de serem monótonas, só numa quantidade infinita de subintervalos para você quebrar ela em partes monótonas. Tá certo? E aí as funções que têm condição de Schiller satisfeitas e são absolutamente integráveis, integral de módulo de f de x, dx menor que infinito. Até dei exemplo de uma aqui. Tá certo? Que improvisei aqui na hora. Mas aí com o tempo a gente vai conhecer outras funções também. Essas funções absolutamente integráveis e que são de Dirichlet, elas têm transformada de Fourier sempre. Então nós já temos toda uma categoria, toda uma classe de funções que vai ter transformada de Fourier. Bom, beleza. Continuando aqui. Quais são as propriedades da transformada de Fourier? A primeira delas é a própria fórmula que eu já tinha passado para vocês. Deixa eu pegar para vocês o livro de onde eu tirei essa fórmula ali. Só para vocês verem aqui. eu não sei se ele está aqui comigo. Eu não sei se ele está aqui comigo. Não, acho que todos acham que não está aqui, cara. Olha que ficou lá na UFMS. Ah, não, está aqui. Está aqui, achei. Está aqui, achei. Achei. Ah, tá. Eu vou mostrar para eles também o Butikov. Também o Butikov. Está aqui. Está aqui. Olha só. Toda aquela parte daquela passagem da... Como é que se diz? Toda aquela parte da passagem da série de Fourier para transformada, eu tirei daqui. Física Matemática do Butikov. Esse livro aqui. Que eu comprei em uma livraria lá no centro. Ele tem essa parte da transformada de Fourier. Aqui eu já vou te mostrar. Quer ver? Transformada de Laplace, capítulo 5. Você vê que ele vem bem assim, funções de variáveis complexas, equações diferenciais lineares, série de Fourier, transformada, teoria das distribuições. Isso aí a gente não tem. Capítulo 6, capítulo 7. Transformada de Fourier, 264. 264 aqui. Toda aquela questão... Lembra que eu falei do espectro? Olha lá o espectro passando para espectro contínuo. Olha lá. Lembra que eu fiz esse desenho na aula passada? Tudo eu tirei daqui. Está tudo... A fonte está aqui. E ele chega na seguinte fórmula. A fórmula que a gente está usando está igual a dele também. Está igualzinho. Está aqui. Está na página 266. Olha lá. As fórmulas que a gente está usando são essas duas aqui. São essas duas aqui. Exatamente as fórmulas da transformada de Fourier. Está certo? Então, para você ver que eu tirei certinho. Peguei de acordo. É que nem todos os livros concordam. Está certo com isso. Ele deu um exemplo aqui de uma função parecida com a minha. Não é igual, mas é parecida. Olha aqui. Ela ficou parecida com aquela que eu fiz para vocês. É diferente a fórmula, mas o gráfico está parecido. Está certo? Então, a gente está de acordo. Aqui. Olha aquele exemplo que eu fiz na aula passada. Olha o exemplo da aula passada aqui. Da função e a transformada de Fourier dela. Função transformada de Fourier. Está vendo? Então, aqui tem uma certa influência do Butikov. Agora, nessa parte das propriedades e tal, do teorema da existência, das condições de dirixer e ler, esse monte de coisa que eu estou falando agora, eu peguei desse livro aqui, turma. Ele tem edições mais recentes, mais modernas que a minha. Eu confesso que a minha já é meio antiga. Mas ele é publicado até hoje. Inclusive, eu fui aluno desse professor aqui. Um excelente professor. Excelente professor. Inclusive, reprovei uma vez a matéria com ele, mas tudo bem. Mas não foi por culpa dele, foi por minha culpa. Edmundo Capelas de Oliveira. Excelente professor. Esse aqui eu conheci só de vista, mas nunca fiz aula com ele. Era professor lá da Unicamp também. Martim Tiguel. Então, não, ele era... O cara tinha uma lousa muito boa. A matéria que ele dava se chamava Métodos de Matemática Aplicada. Dois. Foi a dois que eu fiz com ele e reprovei. Onde eu aprendi, ter no Sormado de Laplace, aprendi um monte de coisa, mas acabei não indo fazer as provas e reprovei. Aí depois eu fiz de novo essa matéria e reprovei de novo. Aí na terceira vez eu passei. Tá certo? Fiz com um professor ótimo também que tinha lá que se chamava Jaime Vaz. Excelente professor. Não é eu, então. Não, então, é? Não, pois é. Só na terceira vez que eu passei. Mas esse livro aqui tem também... Você vê que eu nem estou mostrando o Boyce, porque esse tema todo que a gente está vendo, agora de Transformadas, ele não tem no Boyce. Então, eu estou pegando, estou te mostrando alguns livros por fora do Boyce. Livros, por exemplo, do Butikov, livro do Edmundo. Então, aqui, por exemplo, no caso do livro do professor Edmundo Capelas, esse professor Edmundo Capelas, ano passado, ele veio aqui na UFMS. Ele deu uma palestra, lá teve um evento no qual ele veio. Olha só. Não, fera, fera. Quer dizer, aqui, Transformações Integrares, Transformar de Furria, página 293. Página 293. Está aqui, olha. Transformada de Furria. Está lá. Está vendo? Então, o que acontece? Teorema da Existência. Está aqui, olha. Foi daqui que eu peguei. Olha ali o teoreminha. Olha lá, absolutamente integrável que eu acabei de falar. Está aqui. Está certo? Teorema da Existência. Então, estou mostrando para vocês duas fontes, dois livros nos quais eu me baseei para passar. Depois eu vou mostrar outros livros também. Tem também o livro do Kreisig, que aí vai vir a parte de Integrares de Furria, mas esse eu tenho só em PDF. Depois eu mostro para vocês, tá? Mas aqui já estou mostrando o do Butikov e o do Edmundo, se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse assunto. Já tem aí uma fonte. Outro livro que vocês vão usar também e que é uma fonte desse assunto, eu nunca tirei nada dele, porque eu preciso estudar melhor ele. Mas eu já vi que ele tem esse assunto bem explicado. Já vou te mostrar já. olha só. Aqui. Espera que eu já vou te mostrar aí. Aqui. Aqui. Esse livro aqui. Sinais e sistemas do... Olha o nome. LAT. Tá certo? Esse... Olha bem o tamanho da brincadeira aqui. Olha o tamanho da brincadeira aqui. Ó. Abri aleatório aqui. Página 829. Tá certo? Tá aqui, ó. É um livro bem pequenininho. Eu deixo ele ali segurando a estante ali para a estante não cair. Não, tô brincando. Ele fica em cima da estante. E tá aqui, ó. Tá certo? Sinais e sistemas. Então, são dicas de livros para vocês se aprofundarem mais nesse assunto de transformado de Fourier. Transformado de Laplace, série de Fourier. e todas as coisas adjacentes a isso, tá certo? Vamos ver aqui as propriedades. Vamos ver as propriedades aqui, ó. Propriedades da transformada de Fourier. Primeira, a própria fórmula. Inversão. Se f de x, ela tá definida de menos... Uma função, né? Definida nos reais. Satisfaz as condições de Dirichlet e é absolutamente integrável. É o teorema que a gente acabou de ver, né? Acabamos de ver esse teorema aqui. Então, vai ter a transformada de Fourier e a transformada de Fourier vai ser dada por essa fórmula que é igual a desses livros aqui que eu exibi pra vocês, tá? É a formulinha da transformada. Tá certo? Transformada, F1 de K, transformada de Fourier de f de x, 1 sobre raiz de 2π, blá, blá, blá. Transformada inversa de F1 de K pra voltar na f de x, né? 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito, ele é mais infinito, é F1 de K elevado a menos IKx de K. Tá lá. Lembrando que a função F de x é suposta real. As duas relações acima podem ser combinadas no teorema integral de Fourier. Aqui o cara, ele quis juntar as duas fórmulas numa fórmula só. Aí fica uma integral dupla. E olha que coisa curiosa. Tem uma certa relação com série de Fourier aqui, né? Na verdade, na descontinuidade vai pra metade do salto. Lembra da série de Fourier? Quer dizer, o que é essa integral de dentro aqui? Essa integral de dentro aqui é como se fosse, olha lá, dxi, depois faz em dk. Então, é como se fosse uma transformada, depois uma transformada inversa pra voltar na função original. Só que não volta na f de x. Volta na, se for contínua no ponto, dá f de x. Isso aqui. mas se for descontínua, vai pra metade do salto. Mas isso aqui não precisa se incomodar com isso não, tá? Tô só comentando com vocês. O importante é saber as fórmulas ali. Agora, a partir da segunda propriedade, aí sim, essa primeira propriedade aqui é praticamente um repeteco do teorema da existência. Tá? Não acrescentou muito. Isso tudo aqui a gente já sabia. Agora, a partir daqui vai acrescentar. Linearidade. Linearidade. A transformada de Fourier é uma transformação linear. Então, assim como a transformada de Laplace. Então, vale isso aqui. Vale isso aqui. Se o cara chegar pra você e falar, ah, peraí, peraí, ixi, ixi, peraí, por isso que eu já fiz a lusa maior aqui hoje pra poder abaixar. Se o cara chegar aqui e falar pra você, tá, calcula a transformada de Fourier, aí da função, aí escreve lá uma função alfa u de x mais uma beta vezes uma função v de x. Não tem problema nenhum. É que nem transformação linear do curso de álgebra linear. Você já distribui, vai ficar transformada de Fourier de alfa u de x mais transformada de Fourier de beta v de x. Tá certo? E o alfa e o beta pode ir pra fora, então vai ficar alfa transformada de Fourier de u de x mais beta transformada de Fourier de v de x. e aqui vai ficar igual a alfa e f de k mais beta aí essa transformada do u eu chamei de e f transformada do v vamos chamar de g beta g de k. Tá lá. Então quer dizer a linearidade, tá certo? A propriedade da linearidade. Tá certo? Vou escrever aqui que fica mais bonito. Igual a alfa e f de k mais beta g de k. Fechou. Beleza. A propriedade da linearidade é muito fácil, tranquilo. Ah, vou deixar... Deixei a demonstração como exercício. Pô, claro que eu deixei como exercício. Isso aqui é só você trocar esse f aqui pela fórmula da integral. Isso eu vou pedir na prova até, porque é muito tranquilo. Aí, ó. Você troca o f de f por 1 sobre raiz de 2 pi vezes essa integral aqui. Acabou. Aí vai ficar a integral da soma, distribui a integral. Muito fácil essa demonstração aqui. Nem fiz. Deslocamento. Lembra dos teoremas de deslocamento que tinha para a transformada de Laplace? Acabou que tem deslocamento aqui também. Deslocamento na transformada de Fourier. Tá certo? Como é que funciona o deslocamento? Vamos ver aqui. Seja f de k... Cadê? Pessoal, será que eles estão acompanhando tudo que eu estou falando aqui? Ou não? Estão ignorando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tem cinco mensagens aqui, mas acho que é antiga. É. O pessoal me zoando aqui. Então, olha só. Beleza. Olá, turma. Seja f de k a transformada de Fourier de f de x. Então, a transformada de Fourier de f de x menos c... Então, a transformada de Fourier de f de x menos c... Quer dizer, um deslocamento na funçãozinha aqui... Onde c é uma constante real, pertencente a r... É dada por... Puta, bem parecido o teorema, né? Elevado a ikc transformada de Fourier da f de x. Ou seja, elevado a ikc é f de k. Eu não sei, não. Eu acho que é praticamente o quê? Praticamente igual ao teorema do Laplace. Cadê? Será que eu consigo localizar aqui o do Laplace? Cadê as notas de aula aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma nota de aula de Laplace. Cadê? Convolução, dir aqui... Eu acho que está aqui, né? Eu acho que ele está aqui. Abrir com... Google... Olha lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o deslocamento. Deslocamento. Aqui, ó. Só para lembrar aqui do Laplace, né? Como é que era aqui o Laplace? Olha lá, ó. É, só que o Laplace você tinha que... Porque o Laplace é o seguinte, turma. A integral é de zero até infinito do Laplace. Você está só... Olha lá, ó. Você está só considerando a função a partir de zero só para o lado direito, digamos assim. Só para o lado do x positivo, né? Então, quando você faz f de t menos c, você desloca a função para a direita. e aí você vai puxar a coisa lá do lado negativo para dentro da situação. Então, você coloca a uc de t para não ter essa influência do lado negativo. Então, eu... Mas, ó. E outra coisa, fica com sinal de menos aqui, né? Fica menos cs a fão de s. Agora, no caso aqui da... Cadê? Não, peraí. Cadê a nossa aqui? A nossa está aqui. No caso, não tem a função de Riverside. É só transformar de Fourier f de x menos c mesmo, na tora. E não tem o sinal de menos. E elevado a ikc transformada de Fourier de f de x. Tá? Que é a mesma coisa que elevado a ikc f de k. Será que a gente consegue fazer essa... Ah, professor, por que que não precisa do Riverside? Porque essa aqui não tem mais esse negócio de se dar... Olha só, a transformada de Fourier ela não tem mais esse problema de ser do zero até infinito. Ela é de menos infinito até mais infinito. Você está considerando a função de menos infinito f de x, né? De menos infinito até mais infinito. Quer dizer, você está considerando a função em toda a reta. Então, você deslocar ela mais para a esquerda, deslocar ela mais para a direita, não precisa ficar multiplicando por função de Riverside. Já pode deslocar à vontade, né? Olha lá, aquilo que eu estava falando para vocês. Quer ver? Você pega aqui, por exemplo, porque essa função aqui é difícil de ver na fórmula, né? Mas vamos pegar uma função parecida com essa. Vamos pegar, por exemplo, uma f de x igual... Deleta esse seno aqui para não me encher o saco, porque eu já estou vendo que ele vai querer me encher o saco. Aqui, f de x igual a 1 dividido por 1 mais x elevado ao quadrado. E o quadrado está para dentro do parênteses, não para fora, que nem naquele outro exemplo. aqui. No outro quadrado está para fora. É outro gráfico, tá? Aqui é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Adoro essa função. Sempre achei ela muito bonita e enigmática, né? Então, olha só. Olha bem essa função aí. Olha bem essa função. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Olha lá, turma. Olha a situação aqui. Uma função dessa, o que seria fazer um deslocamento? Seria um f de x menos c. Só que em vez de colocar c, eu vou colocar um número. Por exemplo, f de x menos 3. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá o que aconteceu com f de x menos 3. Enter. Olha o que é o f de x menos 3. É uma deslocada nela para a direita. Sem mudar a altura, sem mudar nada. Se você colocar a reta aqui, olha lá. Coloquei uma reta perpendicular ao eixo y aqui. Você vê que está na mesma altura. Está na mesma altura. É só um deslocamento. Ah, e se você fizesse f de x mais 1 em vez de x menos 3? f de x mais 1. Enter. Agora você deslocou para a esquerda. Olha lá. Então, f de x menos 3 veio daqui para cá. Eu estou explorando isso aqui porque a gente vai voltar nisso aqui na equação da onda. Daqui a pouco nós vamos estudar a equação da onda. Daqui a pouco não hoje, semana que vem, né? Nós vamos estudar a equação da onda e aí você vai ver que essa ideia do deslocamento da função aqui fazendo f de x mais c f de x menos c tem tudo a ver para resolver a equação da onda. Então, quer dizer, f de x menos 3 andou 3 lá para a direita. f de x mais 1 andou 1 aqui para a esquerda. Então, são deslocamentos. Só que aqui eu já não estou ligando mais para aquele negócio de função de Riveset. Estou pegando a função de menos infinito até mais infinito. Não estou que nem no Laplace olhando só do 0 para infinito. estou pegando tudo nessa essa primeira aí que eu digitei pegando ela inteira menos infinito mais infinito. Aí quero deslocar 3 unidades para frente. f de x menos 3 pum aparece isso. Ah não, quero deslocar uma unidade para trás f de x mais 1 pum parece isso. Tá certo? Então aí a questão do deslocamento ficando cada vez mais claro para vocês. Então, olha só deslocamento o que vai acontecer com a transformada de Fourier. Então aquela história se eu sei que a transformada de Fourier dessa aqui é f1 de k essa é uma f de x cuja transformada de Fourier é f1 de k o que vai acontecer com a transformada de Fourier por exemplo dessa aqui que é só essa clicada e arrastada 3 para a direita. O que acontece? Então vamos tentar provar isso aqui. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui na lousa. Essa aqui foi a propriedade 2 da linearidade linearidade agora a propriedade 3 deslocamento rapaz minha letra fica ruim nesse negócio deslocamento como é que ficaria? Bom, eu quero saber quem é a transformada de Fourier de uma função f eu já sei que a transformada de Fourier da f de x sem deslocar é f1 de k é f1 de k agora eu quero saber quem é a transformada de Fourier da f de x menos o c então vou fazer um deslocamento na função isso aqui é igual a quanto? Bom, vou começar pela fórmula né? Então transformada de Fourier de f de x menos c é igual 1 sobre raiz de 2π 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito até mais infinito f de x menos c vezes e elevado a ikx né? e elevado a ikx dx lembra que na integral na transformada inversa é dk aí o que eu vou impor aqui? uma mudança de variável muito simples né? aqui eu vou mudar de cor aqui a caneta né? não eu e vou fazer vamos colocar aqui uma variável y tá? y igual a x menos c de onde eu concluo que dx igual a dy igual a dx e y igual a dx e também concluo o seguinte que quando x vai pra menos infinito que eu tenho que mudar os limites de integração quando x vai pra menos infinito o y vai pra onde? vai pra menos infinito também e vai pra menos infinito também e quando o x vai pra mais infinito o y vai pra mais infinito também então não muda os limites de integração né? então o que que eu percebo? isso aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito até mais infinito f de x menos c vai virar f de y f de y e elevado a no lugar do ikx vai ficar ik se y é igual a x menos c significa que x é igual a y mais c olha só que interessante i vezes k vezes y mais c y mais c dx dx não dx não tem que trocar por dy agora né dy então vai ficar isso aqui é igual bom essas duas aqui dá pra distribuir né então vai ficar 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi na verdade eu vou escrever da maneira mais simplificada possível integral de menos infinito até mais infinito f de y vezes e elevado a iky vezes e elevado a ikc dy aí é claro que esse elevado a ikc vai pra fora da integral e o restante elevado a ikc vem aqui pra fora da integral e o restante da fórmula vezes 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito até mais infinito isso aqui tudo é a transformada de Fourier transformada de Fourier de f que é u e a fão de k então ficou elevado a ikc transformada de Fourier de a fão de k tá certo eu fiz essa demonstraçãozinha na lousa fiz a demonstraçãozinha aqui também tá certo pra quem quiser ver aqui na nota de aula tá igualzinho aqui mesma coisa tá agora que eu tô vendo aqui eu achei até que eu tinha escolhido alguma letra diferente mas tá igual tá certo igual eu fiz aqui na lousa então é a propriedade do deslocamento que tem na transformada de Fourier também tá certo essa transformada aqui eu quero ver ah eu deixei a demonstração aqui mas eu não queria que ninguém olhasse eu quero que vocês tentem fazer tenta fazer a demonstração dessa propriedade aqui aliás ela tem uma propriedade análoga a essa pra Laplace deixa eu pegar o Boyce ali olha só olha só é... se você abrir aqui na página se você abrir aqui na página espera que eu já localizo aqui pra você página... inclusive tá num exercício pra que o cara fazer pra ver aqui aqui ó página 258 exercício 25 mostre que se C é uma constante positiva então a transformada de Laplace de F de CT que aqui eu escrevi F de CX né aqui tá F de CX lá tá F de CT a transformada de Laplace de F de CT é 1 sobre C vezes F de S sobre C só que C é positivo né então não tem a questão do de precisar do módulo né vocês estão entendendo porque aqui lá no Laplace é positivo aqui o que que ele falou onde C diferente de zero é uma constante real pode ser positiva ou negativa né deixa eu mostrar pra vocês aqui a página página 258 exercício 25 tá aqui ó vocês podem ver opa deixa eu só ver que alguém já mandou uma mensagem aqui acompanhando pequeno livro online sim tá online tá online desculpa aí olha aqui olha só tá aqui o exercício ó é bem esse exercício aqui eu não sei se tá conseguindo ver a formulinha aí formulinha pra transformada de Laplace equivalente a essa que a gente tá vendo da transformada de Fourier quer dizer uma propriedade em comum das duas transformadas olha só que interessante olha aqui ó presta atenção presta atenção vamos ver aqui é então beleza se F1 de K é a transformada de Fourier de F de X propriedade da escala opa propriedade da escala então sabendo que a transformada de Fourier de uma função F de X é igual a F1 de K sabendo isso então a transformada de Fourier de F de CX onde C é diferente de zero né e é uma constante real qualquer pode ser positivo ou negativo esse C essa transformada de Fourier vai ser dada por 1 sobre módulo de C é F1 de K sobre C tá então aí nós temos que provar aqui a transformada de Fourier de a transformada de Fourier de F de C X é igual 1 sobre módulo de C 1 sobre módulo de C vezes é F1 de K sobre C aí os caras ficam putos comigo nessa demonstração aqui mas não adianta tá certa tá ok então olha só como é que você vai provar uma brincadeira dessa aqui bom já que eu deixei escrito aqui demonstração inicialmente note que então eu já sabendo que os caras iam reclamar eu já comecei dizendo ó vamos prestar atenção pra ver o que é F de K sobre C F de K o que é o F de K F de K como a gente já viu nessa aula e na aula anterior é por definição 1 sobre raiz de 2π vezes a integral de menos infinito até mais infinito F de X E elevado a I K X D X isso é o F F de K então o que seria F de K sobre C se eu apagar K aqui e colocar K sobre C no lugar isso implica vou botar em verde aqui isso implica que F de K sobre C olha só K sobre C agora inverteu a situação geralmente o fundo da luz é verde e o giz é branco aqui o fundo é branco e o giz é verde é F de K porque didática né professor aqui fora de série é F de K sobre C o que vai acontecer vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito até mais infinito F de X que aqui não tem K nenhum você mudou o K para K sobre C aqui não tem K então continua F de X e aqui estava IKX como você trocou o K por K sobre C você tem que trocar esse K também por K sobre C vai ficar I K sobre C X DX interessante né é só o cara entender isso aí tá mas o que que isso aí ajuda a gente a provar isso não calma primeiro você tem que entender isso aqui tá quer dizer vou até destacar aqui que nem eu destaquei ali na matéria I vezes abre parênteses K dividido por C fecha parênteses X DX tá não DX não está no expoente DX não DX isso tá lá quer dizer esse fão de K sobre C é isso aqui agora qual vai ser a consequência disso vamos ver aqui tá isso você já tinha escrito aqui professor façamos agora mudança de variável mudança de variável vou pegar esse X sobre C ah ele foi malandro ele pegou o K sobre C como está tudo multiplicando aqui ele passou o sobre C para o X e vai fazer uma mudança de variável ah agora eu gostei agora eu gostei da malandragem olha só o que que ficou 1 sobre raiz de 2π 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito até mais infinito f de X E elevado a I K no lugar do estava sobre C ali ele passou o sobre C para baixo do X X dividido por C DX e agora eu faço uma mudança de variável qual mudança de variável? T igual a X sobre C e olha só quando o X vai para infinito T também vai para infinito quando o X vai para menos infinito T também vai para menos infinito mas isso que eu falei depende de se o C é maior que zero ou se é menor do que zero vocês estão entendendo sim ou não turma? deixa eu ver se o pessoal está aí vocês estão aí acompanhando? estou com o Ibope Bom online acompanhando sim está jóia olha o pessoal aí olha o pessoal aí aí valeu deixa eu tomar uma coca com vitamina C o sabor dessa quarentena para mim é uma coca-cola com uma vitamina C todo dia estou tomando isso aí então olha só todo o resto da minha vida que eu tomo uma coca com vitamina C vou lembrar da quarentena olha lá o cara até ficou puto saiu eu estou perdendo tempo deixa eu voltar aqui para a demonstração presta atenção vocês perceberam que se o C for positivo ou negativo vai influenciar nessa mudança de variável se o C for positivo a hora que o X vai para mais infinito o T também vai para mais infinito já se o C for negativo a hora que o X for para mais infinito o T vai para menos infinito e quando o X for para menos infinito o T vai para mais vai inverter se o X for negativo vocês estão conscientes disso? tá o pessoal não está querendo muita brincadeira não então olha lá deixa eu voltar aqui por isso que eu separei a demonstração em duas então se você tem C maior que zero X vai para infinito T vai para infinito X vai para menos infinito T vai para menos infinito DX igual a CDT isso aqui é o mesmo nos dois isso aqui é o mesmo nos dois mas isso aqui muda olha lá para C menor que zero X vai para mais infinito T vai para menos se X vai para menos T vai para mais bom, beleza mas vamos aqui no primeiro caso C maior que zero F de K sobre C então vai ficar F de K sobre C vai ficar porque fez a mudança então no lugar do X a mudança que ele estava mudança T igual a X sobre C é a mesma coisa que dizer X igual a CT se a mudança de variável que ele está fazendo é o pessoal ficou meio bravo está aqui ó se a mudança de variável que o cara está fazendo é X igual deixa eu ver aqui é X igual é na verdade ele escreveu assim ele escreveu lá na outra página T igual a X sobre C mas isso é equivalente equivale a você dizer que X é igual a CT sendo que C pode ser maior ou menor do que zero por isso que vai subdividir em dois casos tá então esse F de X aqui vai virar F de CT tá tem isso também ah e outra coisa o DX é CDT então aquele DX que estava aqui ó que é esse DX aqui ele vai virar C vezes DT por isso que apareceu esse C aqui tá e o DT ficou sozinho lá dentro tá então ficou F é fã de K sobre C K sobre C igual C porque o DX vai ser trocado por CDT então ele já colocou o C pra fora C sobre raiz de 2π integral como C no primeiro caso C é maior que zero né vamos deixar bem claro que a gente tá fazendo C maior que zero aqui no rascunho integral de menos infinito até mais infinito F de X vira F de CT F de CT E elevado a I K T porque o T é X sobre C olha que você tinha um X sobre C aqui que vira T E elevado a I K T e no lugar do DX CDT então o C já tá lá fora DT veja bem olha só isso aqui esse é o Fão de K sobre C tá vamos ver o que ele vai dizer lá Fão de K sobre C C sobre raiz de 2π integral de menos infinito até mais infinito F de CT elevado a I KT DT tá ótimo passou o C pra cá dividindo olha lá ficou 1 sobre C F de K sobre C igual a isso aqui tá certo agora isso aqui com T repara que tá CT KT DT se eu trocar T por X vai ficar CX KX DX poderia colocar Y também poderia colocar U poderia colocar V poderia colocar S eu posso trocar o T por qualquer letra aqui ele é a variável de integração uma variável muda aqui então ficaria CS T IKS DS se eu trocasse tá e continua sendo isso aqui e como C é positivo C é positivo nesse caso eu posso trocar C por módulo de C então 1 sobre módulo de C F de KC igual transformada de Fourier seria a princípio de F de CT só que aquilo que eu falei se você trocar essa letra T aqui por X e fizer essa conta dá o mesmo resultado que é a variável de integração só mudou o símbolo de integração então ele escreveu F de CX então acabamos de provar que para C maior que 0 1 sobre módulo de C F de K sobre C é transformado de Fourier de F de CX aí como é que você prova para C menor do que 0 vamos ver aqui para C menor do que 0 fica X tendendo a mais infinito C menor do que 0 aí quando X tende a mais infinito T tende a menos infinito quando X tende a menos infinito T tende a mais e DX continua sendo CDT então voltamos na nossa fórmula lá do F de K sobre C aquelas trocas todas que a gente fez só que a única diferença é que agora os limites de integração vão ficar ao contrário por que que eles vão ficar ao contrário? pelo simples motivo de que agora quando X tendeu a mais infinito que era aqui em cima o T tende a menos infinito quando o X estava indo para menos infinito que era aqui embaixo o T agora vai para mais infinito então inverter os limites de integração então se eu desinverter aí vai aparecer um menos aqui coisa de cálculo 1 isso aí tá quando você inverte aqui o limite de integração aparece um menos então inverter o limite de integração pintou o menos agora então ficou 1 sobre C F de K sobre C igual a menos isso aqui repara que eu posso multiplicar por menos 1 dos dois lados e aí o menos vem para o lado de K e eu posso deixar esse menos aqui no denominador apareceu um menos C por que que eu faço isso? porque o menos C quando C é negativo você tem um número negativo aí você faz menos ele por exemplo eu tenho menos 3 aí eu faço menos menos 3 não dá 3 não equivale a como se eu tivesse tirado o módulo é a mesma coisa que tirar o módulo então esse menos C onde C é negativo ele equivale a um módulo de C então de novo 1 sobre módulo de C F de K é a mesma coisa então assim considerando que foi obtido nos dois itens assino tanto para C maior que 0 como C menor do que 0 a gente fica com transformada de Fourier de F de CX igual a 1 sobre módulo de C F de K sobre C tá certo? tá lá e tá provado o teorema da escala o nome desse teorema aí era escala essa propriedade tá? então já vimos a propriedade da inversão as duas fórmulas aqui da transformada direta e da transformada inversa já vimos que tem também a propriedade da linearidade já vimos também que tem a propriedade do deslocamento muito parecido com a com a transformada de Fourier tá certo? e na transformada de Fourier tinha também o deslocamento da transformada né? essa aqui a gente pode fazer depois tentar fazer um teorema do deslocamento da transformada eu não vi aqui não digitei não sei se tem no livro depois eu procuro no livro aqui eu já fui direto para a escala acabamos de ver o teorema da escala tá? olha só o teorema da escala o teorema da derivada isso aqui é muito interessante derivada de f de x esse tinha também lá no Laplace né? inclusive tinha sido fundamental para a gente resolver as equações diferenciais tinha que ter aquela fórmula da transformada do y linha transformada do y duas linhas lembra daquelas fórmulas? que eu chamava de fórmulas operacionais lembra delas? então olha só mesma coisa aqui fórmulas operacionais para calcular transformada de Fourier da derivada f' ou da derivada segunda derivada terceira enfim qualquer derivada aí que tiver agora é consideramos f de x definida e diferenciável em menos infinito até mais infinito suponhamos ainda que f de x e sua derivada f linha de x satisfaçam as condições de Dirichlet e sejam absolutamente integráveis nesse intervalo quer dizer então eu tenho transformada se satisfaz a condição de Dirichlet e é absolutamente integrável tanto a f quanto a f linha então tem transformada de Fourier das duas né? e sejam absolutamente integráveis né? nesse intervalo vocês lembram que o absolutamente integráveis é isso aqui né? cadê o absolutamente integráveis? é isso aqui que significa absolutamente integrável integral de menos infinito até mais infinito do módulo da f de x o que é o módulo? é o valor absoluto por isso que se chama absolutamente integrável né? integral do valor absoluto da f de x dx converge tá? integral de menos infinito até mais infinito aí ele faz uma observação aqui entre parênteses não sei se você prestou atenção ele faz a seguinte observação ele fala assim ó inclusive serem absolutamente integráveis implica em particular que a f de x tende a zero quando x tende a mais ou menos infinito isso aqui é a mais pura verdade né? se a integral do módulo da função vai pra a integral do módulo da função converge significa que a função tem que tender pra zero em mais ou menos infinito por absurdo você consegue provar facilmente por absurdo né? se não tendesse a zero como é que se não tendesse a zero como é que a integral iria convergir? imagina que não tende a zero o módulo né? o módulo da integral vai convergir porque você pode pensar o seguinte ah ela pode não tender a zero e ficar indo pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo aí a área que ficou pra cima é igual a área que ficou pra baixo e uma cancela a outra então poderia a função não tender pra zero e mais ou menos infinito e mesmo assim a integral convergir só que essa integral que vai pra cima e pra baixo o que acontece com ela quando você coloca o módulo? aí a função rebate pra cima e no que ela rebateu pra cima não tem mais esse negócio da área de baixo cancelar a área de cima então como a integral do módulo que tem que convergir quando você fala absolutamente integrável significa integral do módulo converge essa integral do módulo convergir significa simplesmente que a função tem que ir pra zero quando x vai a mais ou menos infinito tá? bom é só um comentário que ele fez que pode ajudar a gente na demonstração de repente ah eu até fiz a demonstração aqui tá? então a demonstração qual que é o esquema aqui? vamos ver considerando então o que a gente tem que provar? tem que provar o seguinte então transformada de Fourier da derivada é igual a menos ik transformada de Fourier de f de x que é igual a menos ik f de k tá? e depois você pode generalizar pra derivada de ordem n então como que a gente faz aqui? vamos puxar mais pra baixo essa luz aqui ainda tem um espaço final aqui como é que vai ficar? vai ficar o seguinte olha lá quero provar então que a transformada e 5 né? essa aqui é 5 é propriedade da derivada propriedade da derivada então a gente quer ver o seguinte a transformada de Fourier da função f de x f linha de x da derivada é igual a menos ik transformada de Fourier da função original é igual a menos ik transformada de Fourier da função original f de x ou seja é igual a é igual a menos ik é fão de k tá lá tem que provar isso aqui bom vamos substituir na fórmula realmente a transformada de Fourier da função f de x ela é igual pela fórmula que a gente viu né 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito até mais infinito f linha f linha de x e e elevado a i k x dx vocês estão vendo é isso aqui que é pela fórmula né aí o que a gente poderia fazer aqui f linha de x elevado a i k x duas funções se multiplicando eu já tenho uma derivada talvez eu usar uma integral por partes né integral de u linha v igual a u v menos integral de u v linha será que dá pra arriscar isso ou tô falando a bobagem monstro aqui vamos ver igual 1 sobre raiz de 2pi x sem linha vezes a v que é e elevado a i k x de menos infinito até mais infinito menos aí tem o menos aqui da fórmula menos integral de u que é o próprio f sem linha integral de menos infinito até mais infinito f sem linha f de x vezes e só que agora é derivado né v linha qual que é a derivada em relação a x a integral em relação a x é a derivada também em relação a x qual que é a derivada em relação a x de e elevado a i k x é i k e elevado a i k x d x fechou então isso aqui fica igual 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi abre colchetes aí substitui mas aquela velha história você vai o que é substituir aqui no caso é fazer o limite para x tendendo a infinito aqui menos o limite para x tendendo a infinito aqui no caso o limite para x tendendo a infinito então no fundo essa conta aqui é assim limite para x tendendo a mais infinito da f de x vezes e elevado a i k x menos o limite para x tendendo a menos infinito no fundo é isso que a gente vai avaliar f de x elevado a i k x menos essa integral só que essa integral aqui não precisa nem resolver pega a constante que a i k deixa para fora i k integral de menos infinito até mais infinito f de x elevado a i k x que você já percebe que pura e simplesmente é isso aqui é pura e simplesmente a definição de transformada de Fourier da f de x é o fão de k isso aqui ah tá mas e o resto calma 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi abre colchetes limite para x tendendo a infinito de f de x elevado a i k x olha o e elevado a i k x só fazer uma observação aqui para vocês o e elevado a i k x o que você acha que ele é? ele é um e elevado a i teta que nem na aula passada deixa eu fazer aqui no canto junto com a fórmula aqui tipo um rascunho aqui no canto e elevado a i k x é como se o k x fosse teta elevado a i teta vai dar cosseno teta cosseno de k x mais i seno de teta que no caso vai ser seno de k x só que veja bem nunca vai explodir para mais infinito ou menos infinito isso aqui quando x for para infinito ou menos infinito tanto faz porque na hora que isso aqui o x está dentro de um cosseno e dentro de um seno e todos vocês sabem que seno e posseno eles ficam limitados entre menos 1 e 1 então não tem como explodir para mais ou menos infinito então o que acontece aqui é o seguinte isso aqui é limitado essa parte só que ao mesmo tempo o x está indo para mais infinito aqui aí entra a observação que ele fez a observação que ele fez foi a f de x vai para zero quando x for para mais ou menos infinito tá então a verdade é que isso aqui vai para zero mesma coisa que vai para menos infinito isso aqui fica limitado isso aqui vai para zero sumiu tá certo então você ficou com menos i k e essa integral aqui na verdade é o que é a transformada de Fourier é a transformada de Fourier da f de x que é igual a quem é igual a f de k é f de k tá certo então isso aqui ficou menos i k que estava aqui é f de k certo sim ou não tá lá ah bom ah não teve um pequeno erro que eu cometi aqui calma aí teve um erro que eu cometi deixa eu voltar aqui aqui ficou não não aqui está certo aqui está certo que é igual deixa eu só corrigir um erro meu aqui isso aqui é igual é f de k tá correto porém aqui porém aqui não não isso aqui não está correto não é justamente deixa eu tirar isso daqui porque falta de 1 sobre raiz de 2p que ficou ali fora então vou ter que escrever um pouco mais aqui calma aí turma só para não ficar errado aqui volta aqui aqui isso aqui fica 1 sobre 2 raiz de p menos menos i k menos i k integral de menos infinito até mais infinito f de x infelizmente vou ter que escrever um pouco mais aqui elevado a i k x d x aí o que vai acontecer passo menos i k para fora e passo 1 sobre raiz de 2p para dentro aí vai dar certinho menos i k abre colchetes 1 sobre raiz de 2p integral de menos infinito até mais infinito f de x elevado a i k x d x isso aqui sim é igual isso aqui sim é igual a menos menos i k menos i k é é fão de k porque isso esse colchete agora sim é o fão de k tá menos i k f de k não beleza só para dar uma ideia para vocês aí da demonstração apesar de que está feito aqui nas notas de aula também eu acho que eu deixei feito aqui tá lá fiz certinho aqui para vocês tá vendo é acabei de perceber um erro aqui faltou exponencial aqui tem um erro de digitação também tinha que ter exponencial aqui pela integral por partes aqui está certo mas aqui não então é zero menos i k tá legal aí como que eu deduzo a fórmula para as outras aqui para as outras para as derivadas não então quer dizer qual foi a conclusão que você chegou aqui a conclusão que você chegou foi que a conclusão que você chegou foi que a transformada a transformada de Fourier de uma derivada de uma função transformada de Fourier de uma derivada de uma função f linha ela é igual a menos i k é fão de k porém e para eu provar agora para a derivada enésima bom transformada de Fourier da f duas linhas de x no fundo é a transformada de Fourier da derivada da derivada de x de f de x certo ou deixa eu escrever melhor aqui é da derivada da f linha de x aqui derivada da f linha de x isso que é a f duas linhas ela é a derivada da derivada pelo que a gente viu da fórmula da derivada como que vai ficar isso aqui menos i k vezes transformada da função só que a função que está sendo da função que está sendo derivada que é f de x aqui no caso que está sendo derivada transformada da f de x é fão de k aqui no caso a função que está sendo derivada é f linha de x então fica menos i k vezes a transformada da f linha de x que é igual a menos i k menos i k e a gente já viu que a transformada da f linha é menos i k é fão de k então resultado menos com menos é mais i k e k vezes i k é i k ao quadrado é fão de k se eu fizer a transformada de Fourier por calcular aqui da f três linhas f três linhas de x aí vai dar igual a quanto? vai dar igual a você já viu aqui menos i k i k ao quadrado né então aí aqui vai ficar na f três linhas vai ficar menos i k vezes menos i k vezes menos i k então vai ficar vai dar menos com menos com menos é menos i k ao cubo é fão de k então conclusão se você for generalizar a transformada de Fourier da derivada enésima de f de x é igual menos um porque quando é ordem ímpar continua né então menos um elevado a n com derivada um teve o menos derivada dois não teve derivada três teve derivada quatro não vai ter menos um elevado a n vezes i k elevado a n então você pode deixar junto ou separado se quiser deixar um menos aqui dentro também pode i k elevado a n é fão de k quer dizer isso aqui é a mesma coisa que menos i k elevado a n é fão de k essa é a derivada f de n tá certo bom menos i k elevado a n transformada de f de x que é o f de x que é o f de k beleza essa é a derivada transformada da integral essa é uma fórmula que eu nem fiz a demonstração aqui tá se f de x é absolutamente integrável em todo o eixo x e se a integral de zero até x da f tende a zero quando x vai para infinito tende a zero a integral quando x vai para mais ou menos infinito aí é treta e f é absolutamente integrável então o que que acontece a 1 sobre raiz de pi integral de menos de finito até mais infinito isso aqui é igual a 1 sobre k é fão de k é não me lembro de ter usado isso aqui em nenhum exercício tá dos que eu vou discutir com vocês mas tá aí a fórmula da integral e tem a convolução lembra que tinha a convolução na transformada de Laplace tem lá convolução praticamente a mesma coisa h de x quer dizer a convolução da f com a g lá no caso do Laplace era integral de deixa eu pegar aqui o livro que eu não quero não me lembro de cabeça tá aqui convolução tá lá na página 270 270 e 270 lá no caso do Laplace a convolução era assim só lembrando lembrando aqui um pouco do Laplace só pra comparar só pra comparar deixa eu passar aqui pros alunos lembrando um pouco do Laplace né lembrando Laplace lembrando Laplace o que a gente tinha a gente tinha lá na Laplace a seguinte situação a convolução de f espera um pouco aí é convolução de f com g exatamente convolução f convolução lembra o símbolo de convolução asterisco f convolução g de t é igual integral de zero até t f de t menos tal g de tal de tal aqui é a convolução no caso do Laplace aqui no caso do Fourier no caso do Fourier como é que vai ficar transformada de Fourier como é que fica aqui no caso vamos ver a fórmula aqui a convolução de duas funções f e g quer dizer f convolução g de x é igual 1 sobre raiz de 2pi 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito até mais infinito f de x menos xi g de xi de xi praticamente a mesma coisa da nossa fórmula aqui do Laplace só mudou a letra f de x menos xi f de x menos xi g de xi de xi tá certo? quer dizer só trocou tal por xi só trocou tal por xi não tem nem o que mesma fórmula f de t menos tal g de tal d tal claro em vez de ser de zero até t é de menos infinito até mais infinito e tem 1 sobre raiz de 2pi aqui fora multiplicando tá? e qual o teorema que vai aparecer envolvendo essa noção de convolução na transformada de Fourier? o teorema que vai surgir é o seguinte vamos dar uma olhada aqui ó vamos dar uma olhada aqui no teorema é aqui teorema da convolução né? teorema da convolução diz o seguinte se f é fão de k é a transformada de Fourier da f de x gzão de k é a transformada de Fourier da gzinho de x respectivamente então a transformada de Fourier da convolução é o produto das transformadas mesma coisa que o Laplace transformada de Laplace do produto de convolução é o produto das transformadas é o teorema que está na página 270 e 70 transformada de Laplace da convolução é produto das transformadas de Laplace exatamente isso tá certo? bom é ele também eu também deixei aqui no final da nota de aula as transformadas de Fourier em senos e cossenos tá certo? aí a formulinha só pra vocês saberem mas como vocês vão fazer provas com consulta vocês vão poder olhar aqui né? essa prova no estilo que a gente tá fazendo aqui durante a quarentena durante o confinamento durante o lockdown usa a palavra que você quiser aí durante o período de aulas EAD aulas não presenciais semipresenciais aulas à distância avaliações semipresenciais durante esse período essa eu não tô exigindo que você não olhe o livro ou não consulte a internet professor falando nisso pra quando ficou a P2 boa pergunta boa pergunta mas só pra eu terminar aqui de falar você vai poder olhar essas fórmulas aqui vai poder olhar essas fórmulas aqui tá? então eu tô só comentando elas com vocês você tem a transformada em Fourier essa que a gente tá discutindo toda hora que é essa aqui né? transformada de Fourier tá aqui a fórmula dela que a gente tá discutindo cadê? cadê? eita 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 tá aqui ó transformada de Fourier e você tem a transformada de Fourier em senos f de x em vez de t exponencial seno kx em vez de ser de menos infinito até mais infinito de zero até infinito raiz de 2 sobre π olha que interessante tá? seja f de x uma função definida no intervalo de zero até infinito e satisfazendo as condições de Richelieu absolutamente integrável neste intervalo então vale o par de transformadas de Fourier em senos tá? isso aqui seria transformada em verso em vez de ter f de x aqui dentro tem a transformada em seno mas o resto da fórmula é igual só que é de k aí volta pra função pra própria função se a função é contínua no ponto isso aqui dá f de x se ela não for contínua isso aqui dá metade do salto que nem na série de Fourier e tem a fórmula pra transformada em cossenos também depois eu vou passar exercício pra vocês mexendo com essas coisas todas aqui que a gente viu hoje é que eu precisava antes discutir um pouco da teoria com vocês tá certo? bom beleza deixa eu ver aqui o que o o Bruno tá vou encerrar essa gravação a gente vai falar mais alguma coisa hoje mas eu vou interromper a gravação aqui em cossos que eu vou interromper eu vou interromper